Você se assusta com o barulho da bala Eu aprendi desde moleque adivinhar qual é arma Isso não é novidade nessa parte da cidade A violência é comum e a paz é raridade A noite cai um corpo e avisam a polícia Só depois de 5 horas ela chega no lugar Sem um delegado, sem ninguém da perícia Só um homem da justiça o corpo vai levar As mães choram, menino imploram, os filhos vão Aqui é onde rola a verdadeira lei do cão Saio de casa para ir trabalhar sem saber meu irmão Se eu irei voltar, me deram um cano na mão Me disseram negão, esse é o argumento que a gente tem Faz seu adianto, se vacilarem tem Você tá maquinado e não tem pra ninguém A polícia sobe aqui, brilha pra matar, brilha pra morrer Pois quem mora por aqui não tem nada a ver A polícia sobe aqui, brilha pra matar, brilha pra morrer Pois quem mora por aqui não tem nada a ver Eu já disse a você o que você faz aqui O playboy quer cheirar, o playboy quer curtir Você cheira a brisola dentro do apartamento Aqui a coisa rola, é na viela no beco Vagabundo tá na neurose, tá no desespero É melhor você voltar pro lugar de onde você veio